Eu sou o Denis Oliveira, estou no primeiro evento organizado por Neymites, vou conversar com o Valdomiro Modena Filho, ele é presidente da Festa Brasil. Agora ele acabou de moderar uma palestra sobre resistências internas à inovação. Valdomiro, depois do brainstorming com os convidados e os palestrantes, na sua opinião, qual é a real situação do Brasil em relação à inovação? Bom, eu acho que o Brasil tem melhorado significativamente o processo de inovação. Acho que, como eu falei, existem fatores históricos que ceifaram um pouquinho a capacidade inovadora do brasileiro na parte de baixo, mas as grandes organizações têm feito um bom trabalho. O governo tem feito um bom trabalho, o governo tem aberto linhas de fomento para o processo de inovação, tem mexido com os tributos, beneficiando as empresas inovadoras. Então, eu acho que há uma evolução. Não é um processo simples, é um processo extremamente complexo, porque mexe com toda a cultura, mexe com o sistema de educação, mexe com a conduta das companhias, mexe com o espírito de competição, mas eu acho que está evoluindo. O Brasil ainda tem muito a fazer, mas eu digo que está se movendo em uma direção boa. Na sua opinião, qual é o principal fator que mais falta nas organizações hoje em dia para adquirir essa cultura de inovação? Eu acho que o grande problema da inovação, o grande desafio, eu falei de diversos fatores, mas o risco, o medo, a chance do insucesso, essa é um fator de temor. E isso você tem que minimizar. E como você minimiza isso? Minimiza com criação de estruturas, ou seja, o processo de inovação tem que ser estruturado, tem que ser sistematizado, e não é apenas na organização, ele tem que ser sistematizado em todo o contexto. Vale para o ambiente geral, macroambiente, o ambiente é administrado mais pelo governo, o ambiente das instituições tem que estar direcionado para a inovação, para auxiliar e contribuir com as companhias, para que elas possam gerar os seus processos, num ambiente mais acadêmico, ambiente mais sofisticado. E essa é a situação que eu digo que pode estar impedindo, de uma certa maneira, uma evolução mais rápida. As empresas querem investir, todos são adeptos a isso, tenho certeza absoluta, mas o medo do risco, e o risco exige, ele é tanto maior quanto menor, isso forem as condições de proteção. Então, é esse o ponto. Obrigado, Valdomiro. Denis Oliveira, Paranei Soluções.